E agora a seguir este assunto, eu queria falar sobre a 4060 Ti, mas até me sinto mal falar sobre isto, depois de falar sobre as gráficas da AMD, porque o pessoal vai pensar mesmo que eu sou fanboy da AMD, porque agora vou falar mal da Nvidia, e por causa da 4060 Ti, como é que eu faço a gestão desta merda? Falo mal ou não falo? Porque agora é complicado. É lidar com quem é fanboy? Pois eu sei. Não falo da 7800 XT porque ainda não saiu nada sobre a 7800 XT. O que é que és que eu diga da 7900 XT? Eu já disse. É uma gráfica que não devia custar aquilo que saiu a custar. Pronto. Ela que saiu a custar 899 dólares, devia ter custado 699 dólares pelo menos. Foi o que eu disse. Não há muito mais a dizer também, a verdade é essa. Agora, 4060 Ti. Quais são os remores que andam aí das 4060 Ti? Sim, eu disse isso no vídeo, quando saíram as gráficas. Eu disse a 7900 XT, devia se chamar a 7800 XT. Eu digo isso no meu vídeo, Luís. Sim, eu não sou tapado dos olhos. Então é assim. 4060 Ti. Estão a sair leaks sobre as specs da gráfica. E não é nada bom. Não é nada bom. Nada mesmo. Para vocês terem uma noção, A gráfica... Isto, atenção. Isto é um rumor, vale o que vale. Ok? Mas, já estou por tudo. A 4060 Ti, teoricamente, vai ser... Tem piores specs Do que uma 3060 Ti. A única coisa que não se sabe nos rumores É os clocks. Os clocks, de certeza, vão ser bem mais altos do que a 3060 Ti. Mas o que se fala é que a 4060 Ti vai ter o desempenho de uma 3070 E vai custar cerca de 500 dólares. 500 dólares. É muita fruta. Eu estava a ver se... Eu vi numa notícia falar dos 500 dólares. Estava a ver se nesta notícia onde eu estou aqui a ver Falava do preço. Agora, reparem só Nas specs Reparem só nas specs Veruno, muito obrigado por falar, bem-me na tasca Reparem só nas specs 4060 Ti 3060 Ti E agora reparem A 4060 Ti, teoricamente, tem 4352 Cuda cores A 3060 Ti tem 4864 Os clocks não se sabe, da 4060 Ti 8 GB GDDR6 E esta tens a versão GDDR6 e GDDR6X Depois aqui, isso é que é a parte importante Memory Buzz 128 bits A 3060 Ti tem 256 E depois, o Memory Bandwidth Tem 288 GB por segundo E esta tem 448 Ou 608 Dependendo do tipo de memória que tem E esta gasta 200 watts E esta, teoricamente, vai gastar 160 watts Ou seja O que o pessoal diz É que isto vai ter o desempenho de uma 3070 Se isto for só o desempenho de uma 3070 Eu até queria ver se Aparecia aqui mais alguma notícia sobre isso 4060 Ti may only be as fast as the RTX 3070 Este gajo que é o Coppite7 Kimmy É um dos leakers mais conhecidos disto Das gráficas E ele está a dizer Igual a 3070 E teoricamente Fala-se em 500 dólares 500 dólares é muito dinheiro Já Aliás O que se fala Exatamente 500 dólares O que se fala é que a 4060 Ti vai ser acima dos 400 dólares De preço E A única cena é que vai ter um boost de desempenho Vai ser tipo Uma 3070 no máximo O que é pouco Eu acho que Nesta geração de agora Nesta geração de gráficas Eu acho que eles no topo Deram de tudo Para aquilo ser o melhor desempenho De tudo De tudo E agora nas de baixo Tipo Caga Epá Vamos passar tipo Uma gama acima Estás a ver? 4070 passa para o desempenho da 70 anterior 50 passa para o desempenho da 60 anterior Estás a ver? É mesmo estranho Sim Óbvio que a Nvidia vai pôr o DLSS 3 E é isso que vai tentar fazer vender a gráfica A dizer assim 3 vezes o desempenho da 3060 Ti Ok? 3 vezes o desempenho Porque está com o DLSS e Frames Generation É a única Eles vão fazer E eles vão fazer isso de certeza absoluta Aposto A 4070 Ti É para aí 5% Se for Mais rápida Que a 3090 Basicamente São Quase a mesma coisa Só que não te compreste a comprar uma 3090 Porque as 3090 estão mais caras Do que a 4070 Ti Não faz sentido Também concordo isso Poderão voltar a ter preços melhores Mas vai demorar muito tempo ainda 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 Mas vai demorar muito tempo ainda